Imagens fortes. Uma mulher na água é uma motociclista. Ela caiu e foi arrastada pelas ruas. Só que ainda bem que esse homem se arriscou para salvá-lo. Observe você. Observe ali. Olha a água. Olha o jeito que vai. Uma correnteza, um verdadeiro rio, não é? Ele vai ali, observe que ele chegou a cair firme ali. Ele caiu de novo. É arrastado. Lá vem um carro. Deixa eu ver esta. Dois homens estão conversando na calçada, quando uma mulher aparece sendo arrastada pelas águas. Um deles tira o que tem no bolso, entrega ao amigo e se lança na enxurrada. A vítima contou que estava parada bem nesse semáforo logo depois da curva, quando ela e os outros motoristas foram surpreendidos pela enxurrada, que chegou de uma vez e com muita força. Ela então foi desequilibrada pela água, sofreu a queda. Contou que até tentou se estabilizar agarrando em alguma coisa, mas não conseguiu. Foi sendo trazida pela força da enxurrada até esse ponto, cerca de 50 metros depois. Aqui estavam algumas pessoas funcionárias dessa distribuidora, quando então perceberam que ela vinha junto com a água. E então um dos funcionários tomou a atitude que salvou a vida dessa jovem. O rapaz que aparece nas imagens é o motorista Lucas. Apesar de você ter sido arrastado junto com ela, se você não entra para segurar, ela já estava sem força. Ela estava sem força, era perigoso, estava se afogando, estava sem força, já não estava... Ela só estava desesperada, né? Só que a gente, assim, a primeira emoção a gente ia atrás da pessoa e foi arrastando os dois. Só que como a gente já foi com mais consciência, só levantou ela para cima para ir respirando e foi no calma. Ele também conta que se não tivesse segurado a jovem, a situação poderia ser pior. A esquina de baixo é onde se concentra o maior volume de chuva, por receber o escoamento da enxurrada de outras duas ruas. A jovem motociclista teve algumas escoriações e se recupera bem em casa. Ela tem que a vida inteira ser grata a este homem, né? Visitá-lo em datas especiais, lembrar de ligar. Eu digo isso, o básico, mas é que muita gente não tem ou não sabe o que é a palavra gratidão. Não conhece a palavra gratidão. É isso? Você estende a mão, você ajuda a pessoa e a pessoa acha que isso é simples obrigação. Que as pessoas são obrigadas. Gratidão é uma coisa importante. Deixa eu seguir aqui. E aí